Hello, hello pessoal, Travor aqui, vamos aqui para o nosso dia de torneio, mas vocês encheram os comentários ontem pedindo para eu visitar as ali de vocês, vou tentar fazer isso aqui bem rapidinho tá, que os vídeos vão ficar muito grande e depois eu vou dar uma sugestão para vocês, mas vamos lá primeiro, eu disse que ia visitar, então vou visitar, Lucas Almeida aqui, tá pedindo aqui para eu visitar a aliança dele, Ordem Templários, Ordem Templários, Ordem Templários, acho que deve ser essa aqui, cara, Farikt, tá aqui ó, tá, tá com os heróis bons aqui, Tiburtus, cara, eu não usaria o Rigard de tanque tá, eu deixaria, eu tentaria colocar emblema aqui no Tiburtus, e deixaria ele de tanque, o Aruna talvez até deixasse aqui, para ver se ele ativa mais rápido, que herói lento nas pontas é uma misera, macaco na equipe, cara, pois é, eu colocaria o Tiburtus de tanque tá, o macaco deixaria nesse cantinho aí, o Rigard lá na ponta, e aqui do lado direito eu deixaria do mesmo jeitinho aí, beleza, é isso aí, eu vou dar um salve salve aí para todo mundo aí, da galera da Ordem dos Templários, um forte abraço e aí vem o outro rapaz aqui, Souza de Souza, é da Alcateia TM, Alcateia, 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 será que é essa aqui? Olha aquela dali, Alcateia TM, ele diz que é o Souza 13, nossa senhora, nossa senhora, isso aqui é equipe velho, cara de lascar aqui viu, porra telurezona aí, emblemada, esse bichinho aqui parece que ele recebeu, ai não, foi o roxinho né, que recebeu um buff, porra, velazinha do lado já no 20, emblemou pela defesa e vida não foi? Cara, a única coisa que eu trocaria aqui, era a X-Chat com o lugar da Quelila, não, Quelila não, Delilah, tá, por quê? Porque a X-Chat quando ela dispara, ela dissipa os reforços do alvo, e eu já penei muito, penei muito mesmo, eu tô lá com a cura do Rigarde ativada, ou então a imunidade da Grazu ativada, e aí a X-Chat ela ativa, e aí ela dispersa, e aí na sequência vem telura, vem vela, e aí meus reforços que tava lá pra me protegendo, foi dissipado, só faria isso mesmo, e eu ainda poderia até tirar cara, essa Delilah aqui viu, porque o ideal basta a telura como curador no time, eu ia colocar outra aí, outra amarela, se tiver uma Lose aí, ou então sei lá, o John, a Nath, mas aí tu já emblemou todinho aqui, né cara, e outra né, pô, olha o teu nível aí, bicho, tá fortão pra caralho, mas é isso aí cara, só fazer essa inversão aqui, tá, botar o a X-Chat pra disparar primeiro, caso todo mundo ative da esquerda pra direita, muito forte isso aqui, meu chapa, forte abraço aí, Souza, é isso, vamos pro próximo aqui, tá pedindo aqui, é o Léo, o P-Flag, pra galera da Honra e Força, rapidinho que tem muita coisa aqui, Honra e Força, vamos ver se eu acho logo aqui, Honra e Força, meu Deus, é, Dark Angel, será que é essa aqui, Dark Angel, Dark Angel, Dark Angel, tem dia que eu fico cego, será que é essa aliança mesmo, hein, Exterminador do Dark Angel, tá aqui, tá, Kirill é um bom tanque, Borill, 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 é um bom tanque, excelente tanque, tá, principalmente nesse nível 30, cara, que o pessoal te ataca com 4 estrelas, aqui tá certinho, cara, eu deixaria assim também, Malina não tá full ainda, ela tem que ficar lá no cantinho mesmo, aqui tem que dar uma sobrevida, só que a Sabina, cara, meu Deus do céu, se tiver um rigarde aí, cara, bota, viu, porque vai valer muito mais a pena, Sabina é muito ruim, cara, e aí, a Aruna aqui já tá indo pro full, aqui já tá indo para a última ascensão, tá boa, tá direitinho essa equipe, cara, gostei, é isso aí, Dark Angel, vamos pro próximo, Diego Freire pedindo aqui, um salve pra Fênix Negra, Fênix Negra, Vara, meu Deus, tem muitas aqui, acho que é essa aqui, como é o nome dele aqui, é o Wery Wolf, aqui, Wery Wolf, Wery Wolf, cagão de central, cara, o cagão é muito ruim, tá, mas antes de você colocar aqui o Richard, olha, tem 871 de defesa, tá, e aí se, um tabuleirozinho vier ruim, cara, ele vai punir muito, cara, com certeza, aí bota ele aqui, pode até botar o cagão aqui do lado dele, tá, e aí nessa ordem aqui, é pra deixar os outros, ou só é, pois é, só trocaria aqui, o cagão de lugar com o Richard, tá, eu acho o Richard muito, muito melhor como tanque, é isso, é isso, é isso, Diego, um forte abraço, aí aqui vem, temos aqui o Eduardo Fernandes, da aliança Titãs e Guerras, Titãs e Guerras, meu Deus, esse vídeo vai ficar muito grande, Titãs e Guerras, Titãs e Guerras, é aqui, é, tá aqui, Edunasca, que que é esse que é o nome dele, Edunasca, Edunasca, ahá, cara, já tem a telúria, que que é isso aqui, cara, que defesa é essa, meu, tá chamando as pessoas pra te bater, pra tu se vingar depois, que é muito fácil derrubar com vermelho, tá, muito fácil, bota o Tibutas aqui, cara, pelo menos no cantinho, espalha mais os verdes, que aí fica, bota outro, cara, tira esse macaco aqui, tá muito fraco, bota outro herói aí, mas é isso, Edu, 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 forte abraço, e vamos para o próximo, e para a galera também, tá, todo mundo que eu estou falando aqui, é para toda a aliança de vocês, tá, Wesley Germano, seus vídeos são divertidos, eu me aprendi, manda um salve para a aliança, cavaleiros de Atlantis, cavaleiros de Atlantis, vamos lá, cavaleiros de Atlantis, é assim, cavaleiros de Atlantis, ele é o tropela, tropela, cloroquina, cloroquina, nessa aqui não, vai, tro, 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 tropela, coragem, babosa, também, atropela, tá aqui, hum, hum, tá, cara, muito curador aqui, Tanto Melendor quanto Sabina Fazendo a mesma coisa Dispersando o reforço dos adversários Teria botar outro roxo aqui, tá? Mas eu acho que eu entendi aqui a ideia Que é vocês deixarem o O Gunnar vivo Pra ele ficar compartilhando o dano E vocês ficarem batendo nele Pode ser, pode ser Mas dois curadores sim, cara Já não é tão interessante, tá? Mas é isso, é isso Wesley Forte abraço Então, o próximo aqui O Fahel Da aliança Dome General Eita, esse nome aqui é difícil Dome General Acho que é assim O Fahel Gênero tá aqui Ele é o Rafael Clash Rafael Clash Rafael Clash Ele tá aqui Tá, aqui eu preferia Tá, primeira coisa R-Guard no lugar da Liu Shi E Green no lugar da Scarlet, tá? Deixa o Green ativar primeiro Pra ele reduzir a defesa Beleza Essa meninazinha aqui Ela não é tão, tão, tão boa como o Tank não Mas ela Ela dá uns reforços bacanas Cara, aqui Vamos lá Minha bateria tá acabando Forte abraço aí, meu querido A Luiz Andrade de Souza Da aliança Viagem no tempo Caraca, onze minutos, cara Viagem no tempo Ah, meu Deus Esse vídeo vai ficar enorme Viagem no tempo Ele é o Moname Boy Olha aqui Tá aqui o rapaz com a aronazão TT Rendal Sou um herói foda, hein? Cara, eu entendi essa tua ideia aqui, né? Eu entendi Por um tempo Eu usei uma defesa desse jeito, tá? A ideia dessa defesa aqui É o seguinte O pessoal vem atacar o arona de azul E aí os flancos Verde batem mais forte contra o azul E aí Como tem dois Tem dois Verdes O pessoal vai botar vermelho E aí As asas Batem nos vermelhos Tá segurando, cara? Tua defesa desse jeito? Depois diz aí nesse comentário Eu, quando eu usei Não gostei muito, não Esse big dos heróis Na época era bem Bem ruim Mas é interessante aí Já tá com bons heróis, viu, cara? Beleza, meu querido? Forte abraço Aqui O Carlos Santos Brasil Renasce Brasil Renasce Cara Eu vou ter que começar A fazer isso, hein? Renasce Afimária Renasce Vou ter que fazer isso Pra um vídeo específico, cara Avisita a aliança de vocês Porque nesse aqui no meio Assim, Nick Carlão Carlão, tá aqui ele Que isso, cara? Que isso? Que suruba de vegetais É esse da natureza aqui, meu? É, cara Aqui não dá muito pra dizer, né, cara? Bota um Bota alternativas aí Isso aqui tá caçando Tá caçando Troféu, né, bicho? Entendi Entendi, viu? Entendi Tua estratégia aqui, cara Eu entendi É isso, Carlão Forte abraço pra vocês Da Brasil Renasce Ah, vamos ver aqui Spice Isley Vikings Meu Deus Spice Isley Vikings Essa aqui Ele disse que se chama Delgon Delgon Onde está você, Delgon? Tá aqui Dois curador um do lado do outro, cara Eu não recomendo, tá? Bota E se o cara destruir aqui Subir um bocado de pedra Matar esses dois aqui Acabou a tua cura Acabou a tua cura Então pode botar ali o X Nesse cantinho aqui, ó E o Pra saudar isso aqui Beleza 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 É isso aí, Daniel Vamos pra próxima O Jair aqui Tá pedindo Dali Os Guardiões Caraca Vai 15 minutos Guardiões Os Guardiões Jair Tá aqui Ele é o líder Cara, essa meninazinha O Richard Tá com bons heróis E a cura tem que vir primeiro aqui Bota pra esquerda Se tiver um outro curador, cara Melhor que ele aqui Ele é muito lento Muito lento Eu diria assim, no sentido de Ele demora pra ativar Ele é mano lento Beleza Meu querido Forte abraço Alex Fortunato Aqui Da Esquadrão Suicida Caraca Esquadrão Suicida Esquadrão Suicida Alex Isso aqui Cadlane Aqui tá boa Essa equipe Velazinha aqui do lado Agora tem muito sniper Muito sniper Se tiver uma galera Que bata em área Mas tá boa Tá equipe boa Beleza Beleza Alex Muito boa Sua equipe Forte abraço Vamos aqui Para o Nem Rocha Meu Deus É muita gente Arcanjos Real Arcanjos Real Arcanjos Será que é essa aqui? Nick Nem Boa garoto Isso que eu tô falando Richard como central Olha a defesa dele E essa tropazinha aqui Ainda dá 15% a mais Liana aqui Precisa das para deixar O pessoal vivo Leônidas Só esse Leônidas Cara que caga o pau Mas Tudo bem A Sartana Mulherzona aqui Muito boa Sua equipe Parabéns Até a próxima E um forte abraço Manicônio do Empires Cara Acho que eu visitei ontem Manicônio Eita Manicônio Do Empires Eu entrei ontem Mas tem outra pessoa Pedindo aqui Não sei nem se é essa aqui Deixa eu ver Samuel 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 Andréia Samuel aqui Será que é esse aqui Não tem também Samuel Ah tá aqui Samuel Acho que deve ser você Se não for Desculpa aí Caralho Olha a equipe Telúria Poseidon Meu Deus do céu Certinho Cara Esse aqui Perfeito Perfeito É perfeito Parabéns Então é isso Acabou os Hello Hello Vamos aqui Para o nosso Torneio Cara 19 minutos Desculpa Eu vou fazer o seguinte Com vocês Preste bem atenção Se eu ficar toda a vida Dando os Hello Hello E analisando aqui Vai ficar essa demora O que eu vou pedir Para vocês No vídeo de sexta-feira Tá Quando eu colocar o vídeo De sexta-feira Vocês vão lá Comentam E aí no sábado Eu gravo um vídeo Só de visita Das alis Tá Beleza É bom que eu boto um vídeo No sábado Tranquilo Se vocês quiserem Pode ser assim Na sexta-feira Vocês colocam Enche lá de comentário Visita-me ali Que eu vou visitar Na sexta-feira E no sábado Eu gravo o vídeo Visitando vocês O torneio Vai ser só para o torneio Porque senão Vai demorar muito Minha defesa Ainda não foi atacada Direito Vamos para cá Kelayla Kelayla Conhecida como Mia Khalif Eu vou com essa equipe Querem saber Eu vou com essa equipe Eu vou com essa equipe Vamos botar aqui Cadê meus roxas Meu Deus Combo aqui Vai lá em cima Esse roxinho Vermelho Nossa Você quer matar Meu Colin Colin Tá Vamos fazer isso aqui Ver se ativa os roxos Meu Colin morreu Desgraçado Cara Eu vou travar Aquele lado ali Que é o lado Onde ali O X está Cara Eu perdi Eu perdi o Colin Eu perdi Perdi a parada Todinha Lá do Do golpe Do Do Colin Porque ele morreu Mas ia atacar Uma porrada Que certeira De todo mundo Vai Ixi Marília Lá vem um Ricardo Desgraçado Vai ativar Cara Não 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 Agora Essa mulher Vai Vai me coisar Mesmo Nossa Senhora Do céu E o X Ok Tá Vamos Curar Para cá Vou Bloquear Ali Vou matar Ela Tentar Matar Ela Aqui Não Não Sei Vamos Ver Aqui Se livrando De pedras Tchau Liuxi Muito bem Vamos correndo Vamos correndo Contra o tempo Aqui Aqui Ele se Trave Cara Travou Beleza Nossa Velho Magdalena Vamos Para a próxima Rapidinho Meu Deus Céu Eita 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 E o Bo Falcão Por favor Colin Não morra Não matem Meu Colin Vamos começar Aqui Assim Deixa eu Ver Droga Tá Muito Ruim Esse tabuleiro O que eu posso Fazer Aqui Para Nossa Essa Aqui Vai Ser Daquelas Velho Meu Deus Meu Deus Se o Bo Ativar Já Era Velho Vamos Fazer Isso Aqui Velho Esses Vermelho Tentar Fazer O Roxo Lá Em Cima Fazer Aqui Embaixo De novo Ainda Vai Cara Não Ativa Velho Eita Matou Meu Colin Já É Ficar brigando Com pedra Meu amigo Tomar No Cartel Já Era Já Já Era Shit 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 Amarelo Aqui Vai Tá Amarelo Amarelo Deixa eu ver Uma coisa Aqui Preciso de Alguém Que dissipe Caso Esse cara Ative Né Então Eu vou Colocar Aqui Proteus E vou Botar Minha Sabina Não Gosto Usar Sabina Mas Vai Ser O Jeito Olha Ali O Chirinho Ah Não Cara Tá De Sacanagem Comigo Velho Ah Cara Olha O Tanto De Vermelho Tá De Mal Não Vou Fazer Esse Diamante Filho Da Puta Meu Ativou Man Hum Hum Vamos ver se ela não morre Impressionante Ai meu Deus Impressionante Maria Vamos ver se essa mulher aqui é ativa Vai Isso aqui tá contando como reforço Hum Hum Leva em liu xia O que tá me ferrando aqui foi essas pedras malditas aqui Dá pra gente ganhar ainda aqui hein Opa 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 Pera aí Pera aí Não ativa o xau Cara Hum Merda Ah Claro que ele vai matar ali né Tem que fazer isso aqui vai Ok O que que a gente faz aqui Vou fazer uns combosinho aqui pra ver se sobe pedras roxas na direção dela Nossa velho não acredito Ai meu Deus É brincadeira Dois torneios Caralho velho Cara Eu acho que eu vacilei aqui Porque eu tava pensando de pedra roxa mas eu podia ter feito uns amarelo aqui não foi Puxa vida do céu mas Ah não Ganhou Cara Cara Essa foi muito fácil Eita Janga Cara Eu vou com essa equipe Só que eu vou tirar Deixa eu ver aqui Pera aí Ninguém dando reforço aqui Cara Sabina morre muito rápido Velho Ah Tá Tem umas jogadas aqui Eu vou tentar Voltar aqui pra cima Voltar pra cá Vai combar ali Vamos ver o que que acontece aqui Muitos amarelos Muitos amarelos Hum Boots eu não gosto de você Tá Você bate muito Uhum 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 Preciso de mais um amarelinho aqui Para matar aquele cidadão ali Beleza cara Ativou todo mundo Coisa linda Vamos pra próxima E última Hum Olha ela aqui de novo É cara É É meu amigo É meu amigo O negócio aqui é Pesado Velho O negócio aqui é pesado Bicho Uhum Caralho Por que que vocês Não Você não faz um simples Combinho aqui Para me alegrar Ok Vamos fazer o seguinte Esse cara tem que morrer Velho Eita Cinco minutos Aqui para carregar Vai Hum Uhum 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 Cara Deixa eu O que que eu faço aqui Não tem roxo Maluco Eu acho que a Acho que a A Lush não morre com isso Se tivesse morreu Caralho Que porrada Ai Eu acho que vai Ai 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 Combo que é bom, não vem, né? Ah, garoto, boa Não acredito não Putaria Filha da mãe Aê, pô Caralho, hein, bicho Essa aqui foi Nossa, velho, cadê? Essa aqui Essa aqui entrou pra história, viu? É isso, pessoal Até a próxima Deixa um curtir, comenta Lembre-se que eu falei Sexta-feira, vocês comentam num vídeo Pra eu visitar ali Que não sabe, eu visito, gravo o vídeo e coloco Beleza? Até a próxima Tchau Tchau Tchau